Música 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 Eu vou pedir adeus aos Onixás, me guio por aí, aonde quer que eu vá, eu vou pedir adeus aos Onixás, me guio por aí, aonde quer que eu vá, eu vou pedir adeus aos Onixás. Me guio por aí, aonde quer que eu vá, eu vou pedir adeus aos Onixás, me guio por aí, aonde quer que eu vá. Música Música Música